Com a chegada do período chuvoso, vírus e bactérias se proliferam com maior rapidez, levando a um aumento no número de casos de crianças com sintomas gripais ou respiratórios. São as chamadas doenças sazonais, que ocorrem devido às disfunções do outono e inverno. As doenças sazonais são as doenças que ocorrem em um período determinado do ano, e que a gente experimenta um aumento importante no número de casos. Então, os sintomas gripais, as doenças respiratórias, dos meses de março a julho, sofrem um aumento importante no número de casos, tanto casos leves como casos graves. Todos os anos, a pediatria do Hospital Santa Isabel atende cerca de 3 mil pacientes com doenças sazonais neste mesmo período. Para contribuir com a imunização dos pequenos, os pais devem atualizar o esquema vacinal dos filhos. O calendário vacinal é extenso, principalmente até o primeiro ano de vida, então a gente tem vacinas praticamente todos os meses, a maioria delas associada à prevenção de doenças respiratórias. Para receber os pequenos, a equipe do hospital é preparada para tratar cada caso. Nós somos uma porta aberta, então nós somos um serviço de emergência, e que atuamos no atendimento de pacientes pediátricos de 0 a 12 anos, e que passa por uma classificação de risco na chegada do atendimento. Em casos de sintomas gripais, é importante procurar uma unidade básica de saúde ou hospitalar. O que a gente mais incentiva e enfatiza é acompanhamento regular com o pediatra da unidade básica de saúde, que cada unidade básica de saúde tem um pediatra, tem um médico da família que atenda a esse paciente, e faça as orientações necessárias, e que em caso de sintomas graves, então crise de asma grave, cansaço importante, febre, que não cede com medicação ou que dura muito tempo, a criança que está sem conseguir se alimentar, procurem a emergência.